Música Tô dirigindo o meu carro aqui no BF E aí, um bradão de youtuber aqui em Fall of the Universe Tô jogando aqui um Battlefield Hardline Tô dirigindo... não tô dirigindo, tô aqui com o parça aqui, né mano? Tô aqui no carrinho Vamos ver o que que nós vai fazer aqui, qual que é o plano do cara, né? O Volt tá ali Tamo aqui com o carro, mano Ó o escopio ali, ó o escopio ali, ó o escopio ali Tira, tira, tira Atropela, what the fuck, qual que é a ideia dele? Eu vou morrer, mano, morrendo Não morri Não sei qual foi a ideia do mano ali, mas... Mas tá dando certo, né cara? Deixa que tiver dando certo aqui Bom, eu ainda não olhei os comentários do último vídeo porque eu tô gravando esse vídeo logo depois que eu gravei o outro, então me perdoem, tá? Se eu ainda não sei qual arma aqui é a melhor, mas... Ah, morri Vão deixando aí nos comentários tudo que eu com certeza vou acompanhando, eu vou respondendo todos vocês Mais uma aqui, né? Que que esse cara tá fazendo, velho? Que brisa errada desse cara, leque Deixa eu ver, não tem nada pra fazer Não vou colocar um flashlight Então tá tudo ótimo, né mano? Tá tudo ótimo Acho que conseguimos Спасибо disso Ah, aqui você. Meu aguento Counes Muito bom –Úm GP1L Graphic1 E był Stépبي3 Outro Qual por Outro Incluído Música Eu tenho um carro! Vamos dar um dos nossos caras! Aqui vem o grané, moleque! Eu não perdoe. Eu Não perdoe. Eu não perdoe. Eu perdoe. Faça o que eu preciso para conseguir o que eu faço! Aqui está o granado! Ok, eu vou derrubar o bagulho. Olha o que é que está lá! Então, temos um ataque exato! Alguém tem um medkit? Pegue esse bagulho! Eu preciso um medkit! Quem está agora? Vamos tentar novamente. Pegue esse bagulho! Pegue esse bagulho! Pegue esse bagulho! Pegue esse bagulho no bagulho! Aqui é o mestre! Pegue esse bagulho! Pegue esse bagulho! E aí... Pegue o bagulho! Pegue esse bagulho! Segue esse bagulho! Pegue esse bagulho! Vamo Lex, vamo Lex Ah, matei Mas eu matei ele, eu dei o jump shot ali Jump shot Cara, eu não sei qual o objetivo dessa porra Mas eu não vou deixar os copos e ganhar Não vou, mano Meu win loss tá 100% Ganhei tudo Onde é que tá o spawn deles? Onde é que tá o spawn deles? Ah! Boa trabalho, mas lembre-se Essa pequena caixa roda Caralho Caralho O cara tá com o rádio ligado, mano Esses copos são tudo loucão, velho Beleza, né? Vou dar um jeito aqui Caralho Não, 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 não Não me aviste Não me avistou, não me avistou Tá tudo indo bem Tá tudo bem O plano tá sendo como planejado Tá tudo bem O plano tá sendo como planejado Morreu Morreu Meu Deus Alguém dá spawn em mim Isso Aqui é o homem Estou morto, preciso fazer Caralho Caralho Que lindo Isso Esse foi o homem Ah Ah Oh Motherfucker Morreu Vá dia Morreu Cara, eu entrei aqui num Killing Spree Não mais Filho do apodosniper Você acha que aqui é o que? Faceclan, velho Morre aí Ele matou o cara, velho Ele deu um quick scoop no cara e matou ele, velho Vai tirando o poder do Faceclan ali, mano O que? Tomei muito dano muito rápido, velho Ah, foi granada Não, sei lá Criminals, ah, perdemos Ah, velho, para Mas eu acho que, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Eu vou jogar um pouco mais sem gravar Adquirir mais experiência com o jogo Mas, é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Valeu, falou Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí